Música Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer novidades aqui, tá? Acabou de sair aí, tá galera? Meio dia e um aqui Hoje, né? Quinta-feira aí, toda quinta-feira aqui é feira lá Publica algumas coisinhas ali na página oficial lá do Twitter, né? Antes era no Facebook e no Twitter também, só que eu não acompanhava, né galera? E agora eles estão trazendo aqui só no Twitter, já que o Facebook eles estão bloqueados lá, né galera? Então é o seguinte, velho, aqui a tradução, eles colocaram, deixa eu mostrar aqui, pode ver Olá, sobreviventes, estamos trabalhando duro para fazer a próxima atualização, ó Então faltam sete dias aí para ser a próxima atualização, né? Vamos que vamos E queremos compartilhar alguns detalhes intrigantes aí, beleza? Vamos apenas dizer que este cara ficará feliz em ajudá-lo nas batalhas Por enquanto vamos salvar, por enquanto vamos salvar o resto da história Fica ligado, né? Então aí galera, eles colocaram aqui, essa é a primeira impressão que a gente vai ter deles, né? Com a tatuagem lá do, é... Aqueles caras da comunidade lá, né? Esqueci Esse daqui ele veio, haha, barriguinha de chope, né galera? Haha, colocaram aí Parece que tem um coquezinho na cabeça, né? Então uma esqui bem, já pensou se fosse uma esqui para a gente, né galera? Aqui tem um detalhe que eu não entendi muito bem, esse detalhe aqui Tá vendo que é um bonequinho ali com quatro braços? Hum, tem... sei lá, não sei o que é isso, tá? Beleza? E aqui tem uma outra foto, beleza? Aqui ele vai estar, olha, ele está com lança-granadas Olha aí, olha aí O designer aí, de onde eles tiraram A tatuagem, beleza? Eles mostrando tudo aqui Certo? Ah, o armamento, tudo aqui Como que ele vai... Olha, mano, o lança-granadas, cara É, o designer de onde eles foram... De onde eles tiraram Caraca, esse aqui é do Metal Slug, é? Haha, do Metal Slug Lembrou agora do Metal Slug, né galera? E... O que que será? Olha, tem mesmo um coquezinho ali, tá? Haha, desse negócio ali, é muito bom Entendeu aí, ó? Interessante O modelo, né? De corpo diferente Me pergunta se será algo único ou NPC, né? Eu acredito que vai ser NPC, né galera? É, aparentemente aí, tá? Aqui, ó Deixa eu ver aqueles comentários aqui Traduzir o tweet Isso ou lembra de sua filha, filho? Entendeu? Não entendi isso daqui também, tá? É, bem ressaltado ali Parece que mais pessoas aí Estão, ficaram com essa dúvida aí, tá? Galera, vamos descer, ó Mais um pouquinho aqui Não teve resposta, tá? Beleza, deixa eu ver ali Mais algumas outras coisas É que eles acabaram de lançar isso daqui Então vai ter, vamos ver aqui esse... Que outra pessoa aguarde Que teremos alguém para vir com a gente Para competir Bunker Alpha É, foi isso que eu pensei mesmo, tá? É, que vai ser que nem ele falou Para enfrentar a batalha junto com a gente, né? Será que ele vai ser tipo um amigo de verdade, cara? Em outros jogos tem esse tipo, né? Não sei como é que vai ser Tem que tomar cuidado até aí Porque teve uma mão que veio Os mercenários aí O personagem veio bugado, né? Hahaha Foi um bug muito bom, né? Por sinal, eu não aproveitei Porque eu não jogava tanto no tempo, tá? Beleza? Então, galera Eu decidi trazer essas novidades aqui para vocês Eu sempre trago Essas novidades aqui do jogo, tá? Para a gente poder estar aí na seção de comentários Conversando sobre o que vocês acham, tá? Se for... Se a gente tiver vários comentários aí interessantes, né? A gente pode fazer um vídeo aí Respondendo esses comentários E até trazendo as teorias e tudo mais aí Sobre isso antes que saia o personagem Temos sete dias aí para isso, né, galera? Falar aí sobre um pouquinho Então aí na seção de comentários Deixe o que você achou sobre isso Se você gostou Se você não gostou Deixe seu ponto, certo? Aí é justamente para isso Para a gente poder estar conversando Sobre o assunto aí do jogo, tá? Mano Considere também deixar aí Seu likezão no vídeo Que isso fortalece demais o canal, tá? Galera Estou pretendendo aí Chegar a meta de 100 mil inscritos Cara Conto muito com a sua ajuda Haha, beleza? Deixa o likezão aí que fortalece Um grande abraço Entra nos grupos que estão na descrição Caso você quiser acompanhar aí Mais informações o quanto antes Tá bom? Tipo Eu mando tudo lá nos grupos Mais rápido, né? Primeiro assim Depois eu posto no YouTube Tá bom? Então tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau